Oi gente, vamos aí para mais um vídeo meus amigos e minhas amigas, olha só, estou usando aí uma chinela um pedaço de chinela, eu cortei quadradinho, essa chinela vai pressionando bem essa massa para essa massa dar uma aderência bem, conectar bem dentro desse rejunge para não soltar no futuro olha só, essa cerâmica é um banheiro de 2 metros por 3,40, foi eu que coloquei, depois vamos fazer o vídeo completo eu coloquei essa cerâmica há 22 anos atrás, era um piso, uma cerâmica esmaltada e o proprietário me chamou para arrancar essa cerâmica e trocar por uma antiderrapante é uma cerâmica fosca, não tem esmalte e aí vai tirar a possibilidade da pessoa escorregar no banho e vir cair nesse banheiro já peço a vocês se puderem deixar o seu like para fortalecer o nosso vídeo e abençoar o nosso canal gente, eu vou ficar muito grato, agradeço a todos vocês que compartilham meus vídeos obrigado, estamos chegando aí a quase 900 mil inscritos, falta um pouco né, falta aí alguma coisa estamos aí com 819 mil, se eu não me engano, mais ou menos assim, mas muito obrigado a todos vocês esse vídeo é novo, hoje estamos aqui em 24 de junho de 2024 24 de junho de 2024, o vídeo é novo, eu rejuntei agora à tarde, comecei antes do almoço e terminei agora à tarde que temos que esperar enxugar um pouco, aí eu voltei lá, dei uma olhada como é que estava o rejunte olha, a chinela, a chinela gente, é a dica melhor que eu já vi, já comprei espátula de tudo quanto é jeito para me rejuntar espátula de plástico, espátula de emborrachada, mas que nem a chinela, não existe a chinela a gente faz do jeitinho que a gente quer, agora aí ó, esse ralo eu coloquei aí ó coloquei a cerâmica, regulei o ralo certinho, depois eu retirei o ralo, porque agora eu vou conectar esse ralo com o rejunte duas vezes, para não ter nenhuma possibilidade de dar vazamento e infiltração nesse piso, nessa cerâmica, olha ó, peguei aí, olha, esse ralo ele tem um pequeno adaptador que ele faz a regulagem se caso a cerâmica ficar um pouco alta, esse suporte do ralo é novo, o proprietário quis pôr branco e ele está mais amareladinho, é o antigo, a gente lavou bonitinho e agora a gente colocou nas duas partes e agora a gente vai colocar, olha ó, agora nós vamos pressionar e vai unir o rejunte um com o outro e vai lacrar, olha ó, a gente deu uma pressionadinha aí ó, agora nós vamos com o cabo da espátula vamos deixar uns 3mm mais baixo do que a cerâmica, o proprietário pediu assim ó, uns 2 a 3mm aí o rejunte fica chanfrado viu, para essa água não represar, aí já tem essa cerâmica tudo uma caidinha de 3mm, então depois eu vou mostrar, vou fazer um vídeo mostrando como é que ficou depois tudo pronto, depois eu vou fazer um vídeo completo para vocês, então para vocês que estão aprendendo ah Zé, eu não quero trabalhar de pedreiro, para mim não é bom indica para um parente, indica para um colega, indica para um vizinho porque no meu canal tem muita dica boa, são mais de 2.200 vídeos só de aula e temos vídeos de uma hora vídeo de mais de uma hora, o nosso compromisso é ensinar, trazer um bom conteúdo, eu sofri muito olha só, olha só como é fácil ó, vai ficar algum excesso, mas aí depois vai tirar né, não dá para ficar 100% né eu sofri muito, quando estava começando que ninguém ensinava, naquele tempo os pedreiros tinha medo de perder o trabalho, ensinar os ajudantes, tinha medo de perder trabalho né, eu não quando eu comecei a ensinar no youtube, me falaram para mim, Zé, mas você vai perder emprego eu falei, não, eu vou divulgar o meu trabalho e vou arrumar mais emprego graças a Deus, sou bem procurado, meu trabalho eu faço com carinho entendeu, a gente não é melhor do que ninguém, mas capricha bastante então um forte abraço a todos que assistem o meu canal muito obrigado a vocês que deixaram o seu like vocês que compartilham vocês que nos ajudam aí assistindo nossos vídeos todos os dias valeu, Deus abençoe temos vídeo aí sempre às 18 horas, às vezes atrasamos um pouco, mas não deixamos de postar vídeo para vocês às vezes temos vídeo pela manhã, olha, vamos por aí esse ralinho novo, onde fecha onde fecha para não entrar barata, isso é muito importante então minha gente, olha, agora vamos aí só dando aí uma conferida meu forte abraço e até o próximo vídeo minha gente fui, tchau, olha, fui, tchau, tchau, tchau abraço